Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, quinta-feira 12 de novembro, confesso para vocês que eu estou bastante empolgado com as informações que eu vou trazer nesse vídeo sobre a nossa querida Via Varejo, a gigante do setor que há cerca de um ano vem se reinventando, se reestruturando e tem entregado resultados melhores a cada trimestre. Estou falando isso porque ontem à noite a empresa divulgou o seu balanço do terceiro trimestre e foi de lucro líquido de 590 milhões de reais. A empresa reverteu um prejuízo de 346 milhões no mesmo período do ano passado e este resultado foi muito superior às expectativas do mercado que estavam aguardando um lucro de cerca de 88 milhões de reais. Nos três primeiros trimestres desse ano, o lucro líquido acumulado da Via Varejo é de 667 milhões de reais. No mesmo período do ano passado, a empresa acumulava um prejuízo de 558 milhões. Não dá para a gente negar que em pouco mais de um ano a empresa já está apresentando resultados que são surpreendentes. Falando de alguns destaques do relatório, a receita líquida da empresa cresceu 37%, as vendas brutas de mercadoria apresentaram um avanço de 43% e o e-commerce cresceu 219%. Outro fator que a gente não pode deixar de lembrar deste terceiro trimestre foram as aquisições da Via Varejo. Ela comprou a totalidade da I9XP, uma empresa de tecnologia especializada em desenvolver soluções para o e-commerce e ela comprou também há poucos dias anos atrás. 16,67% da Distrito, essa empresa que conta com uma plataforma completa para apoiar outras empresas na sua transformação digital. E a Via Varejo vem sempre batendo na mesma tecla. Essas aquisições são com foco para acelerar a transformação digital da companhia. As lojas físicas que foram reabertas vêm apresentando performance de vendas superiores ao período pré-pandemia e a empresa destacou ainda no seu relatório que os números dos últimos três meses nada mais são que o resultado da jornada de transformação que envolve toda a companhia e descreve um importante movimento em nossa estrada rumo à inovação, à tecnologia e ao futuro. As ações da empresa encerraram o pregão de ontem com valorização de 5,6%. Será que hoje elas vão cair? Pode ser que sim, mas eu não consigo acreditar que é isso que vai acontecer. Com esse bom resultado, eu acho que hoje as ações da empresa têm tudo para terem aí uma boa valorização, correndo o risco aqui de ser chamado mais uma vez de pé frio, mas realmente não consigo acreditar que não vai ser esse o desempenho das ações a não ser uma boa valorização. E aí eu gostaria de saber o que você acha que vai acontecer com as ações hoje. Deixe aí nos comentários para a gente poder trocar essa ideia. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando sempre que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E hoje eu quero deixar um abraço para a mulherada investidora Amanda Rabelo, a Vanessa Fleury, a Valéria Belenice, a Eliane Barbosa, para Fernanda Ribeiro e também para Nerli Maçom e o seu namorado Tiago Gutenberg, que foi quem apresentou o nosso canal para ela. Pessoal, muito obrigado a todos por assistirem até aqui. Uma excelente quinta-feira para todos vocês e bons investimentos, galera!